Estamos em Aracaju, nosso próximo destino aqui do Nordeste e foram cinco horas de viagem, cinco horas e meia mais ou menos de ônibus, lá de Salvador até aqui. A gente pegou um Airbnb aqui em Aracaju e a gente acabou conhecendo uma menina que também estava nesse Airbnb e ela estava construindo uma casa num condomínio, perto do condomínio onde a gente está ficando. E nesse condomínio a estrutura aqui é muito top. Essa parte aqui é como se fosse uma passarela que leva até a praia, então logo ali atrás já é a praia e aqui para o condomínio. O condomínio fica para lá. E aí ela falou que só tem uma casa que já está pronta, todas as outras estão sendo construídas, inclusive a dela. Só que aqui já tem o salão de festas, já tem academia, piscina, sala de jogos, tudo já liberado para o uso, pronto e com a estrutura muito boa. Vou mostrar para vocês que eu gostei muito e fiquei tentada a morar aqui. A entrada ali por onde a gente estava passando para ir para a praia é bem ali, a pontezinha. Aí aqui tem todo o condomínio, a parte de área comum, o parquinho. Aí ali é um salão de festas, não conheci dentro, mas parece que é bem bonito. Aí aqui tem a piscina. E tem piscina para criança ali, uma pequenininha, tem de 1,50m, uma de 2m também de profundidade. Aí aqui tem a parte dos quiosques gourmet. Ó, essa aqui é a Tamiris. Foi ela que a gente conheceu no Airbnb e é boa influência, porque ela já me trouxe para malhar. A gente se conheceu ontem e hoje já estávamos olhando juntas. E aí a gente tem a academia bem ali, que é bem boa também, vou mostrar lá. Aí chegando aqui na academia, desse lado aqui é a sala de jogos, tem mesa de pingue-pongue, sinuca. E aí aqui é a academia. Tem gente lá dentro, então nem vou falar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, aqui em Aracaju a gente só ficou em casa trabalhando até agora. A primeira vez que a gente está saindo é hoje. A gente foi outro dia no shopping, né? Aí a gente foi na praia lá perto de onde a gente está. No dia seguinte, mas assim, esse é o primeiro lugar que a gente está visitando. E aqui onde a gente está, no Duna, é um ambiente bem agradável, bem bacana. E olha o tamanho da faixa de areia em Aracaju. Olha, tem dois caras lá. Daqui a pouco eles chegam no meio do mar e não batendo a cintura deles a água. O bom é que você pode acordar de manhã e fazer uma caminhada na praia. Só que você não precisa ficar andando de uma ponta até a outra. Se você for até o mar e voltar, já deu a sua caminhada na praia. Já deu cinco quilômetros. Já deu cinco quilômetros. Mas é verdade. Olha lá onde estão as barraquinhas, onde está o Beach Club. E a gente ainda nem chegou no mar. A gente está chegando aqui agora. Ainda vai ter mais meio quilômetro para poder chegar na altura do... Só que aqui está cobrindo só o pé. E aí você ainda tem que andar, 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 andar. E andar mais um pouco. E andar mais um pouco. Olha só, é sério. O mar está indo bem ali, gente. Bem aqui, mais ali para frente. E a gente já andou um tantinho aqui e não passou nem do pé. Como eu estou segurando o celular, não quis entrar muito no mar. Mas o Luiz foi para lá e ele já está bem longe. E agora é que a água está chegando na cintura dele. E agora é que a água está chegando na cintura dele. E aí 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 Aracaju Paria do Aracaju E ó Casamento Deu pra ver? Não sei Mas tá tendo casamento aqui A gente foi no Duna Pra poder almoçar lá E agora a gente veio aqui no solo Pra comer a sobremesa E a gente aproveita E vendo o casamento Olá gente Hoje teve Mudança de planos Porque a gente tinha fechado um Airbnb Até o dia 2 de janeiro Hoje são dia 22 Cara foi Ai umas coisas da anfitriã Que do Airbnb Que não agradaram a gente E Hoje a gente acordou Como um dia normal Como qualquer outro Até tirei o frango da geladeira Do congelador Pra descongelar e eu fazer almoço Até que no meio da manhã A gente Decidiu ir embora de lá Fizemos as malas A anfitriã Devolveu O dinheiro Que aí dos Até Eram 11 dias Que faltavam Até o dia 2 de janeiro E a gente Pegou e fechou um booking E viemos Pra cá agora Fechamos De hoje pra amanhã E a gente fechou outro Airbnb De amanhã Até dia 2 de janeiro Que é o dia Até o último dia Que a gente vai ficar aqui Em Aracaju Espero que o Airbnb De amanhã dê certo E sou um pouco receosa Porque O número que o cara deixou lá Não tem WhatsApp E ele não atende Também fala que O número não recebe chamadas Então Estou receosa De estar ruim também Mas Deus sabe de todas as coisas Foi um pouco difícil Lá no outro Airbnb Assim Porque eu achei que a anfitriã Foi muito desrespeitosa Com a gente Muito É A forma como ela Falou com a gente Foi Falta de respeito Mas Não vou falar muito sobre isso Foi o melhor Que a gente fez Foi ter saído de lá Com certeza E É É aquela coisa A gente faz os planos A gente tinha organizado Que ia ficar lá E tudo mais Mas O espaço era bom Assim O prédio lá E tudo mais Mas é isso E eu estou aqui Deitada É É que no quarto Tem duas camas Essa aqui Que é cama de casal Bem boa Por sinal, gostei Tem uma ali atrás De solteiro São pra três pessoas O quarto A gente Tava lá Lá Na parte de baixo Aqui O quarto em cima E aí O Luiz começou a conversar Lá com outro Hóspede daqui E Eu tava junto também Mas O Luiz Ele é Ele é mais assim De Interagir mais Conversar mais Eu já fico mais Calada assim E aí Eu tava cansada Aí eu peguei Decidi Vim aqui pro quarto Tô carregando o celular Aqui do lado Da cama E na cama Ele tá lá conversando Isso Isso aqui Eu acho que Todos os perrengues Que a gente nunca passou Na viagem Nesses dois anos de viagem A gente tá passando Por todos Que a gente ficou devendo Tudo aqui em Aracaju A gente acabou de chegar No nosso Airbnb Que a gente tinha fechado Que já tá pago E agora a gente descobriu Que o Airbnb O morador Que fez o anúncio E não mora mais aqui Agora a gente tá voltando A gente vai pra um shopping O mais próximo Que a gente tiver aqui E vamos Decidir o que a gente vai fazer Hoje é dia 23 De Dezembro Amanhã já é véspera de Natal E não sabemos onde a gente vai ficar Mas é isso E pra não chorar E pra não chorar Bom E aí a gente pegou E foi pra um shopping Lá perto A gente tá aqui tomando um sorvete E do lado A gente tá com as malas As nossas coisas E aqui Olha Nossa Ela comprou um sapato Não São ovos Porque a gente saiu do Airbnb Ontem Mais de uma vez E a gente acabou fechando Uma outra pousada Pra passar mais aquela noite E no outro dia ir pra outro Airbnb E aí fomos pra essa outra pousada Isso já era a noite Já tava anoitecendo Chegamos lá A gente tava vendo Quais seriam as nossas opções Pra poder fechar um outro Airbnb Aí a gente até chegou a fechar um Pelo Hotéis.com Fechamos Isso já era tipo Nove da noite E aí eu entrei em contato Com o cara Porque já era pra entrar No dia seguinte Então eu queria Ver que ele tinha visto Que a gente tinha fechado lá E tudo mais Pra estar tudo certo Aí o cara respondeu Falando que não tinha mais vaga Que já tava tudo cheio E isso não foi passado E a gente já tinha pagado também Lá pelo Hotéis.com Aí foi mais uma coisa Que eu também tive que entrar em contato Pra poder pegar o dinheiro de volta Que a gente tinha pagado Pelo Hotéis.com Aí eles conseguiram resolver Reembolsaram a gente Lá pelo cartão E tem que esperar voltar na fatura E aí nisso a gente acabou Fechando um outro Airbnb Que a pessoa nem precisava aceitar E a gente viu as avaliações E tudo mais E aí viemos pra esse Airbnb Aqui onde a gente tá No dia 24 Na véspera de Natal E vamos ficar aqui até o dia 30 E dia 30 A gente vai pra um hotel Onde a gente vai ficar até o dia 2 Que a gente não tava encontrando Muitas opções Pra pegar já direto até o dia 2 Então a gente acabou Tendo que dividir aí A estadia Mas foi isso O Airbnb Que era pra gente ter ficado até dia 2 E a gente ia ficar só em um lugar Que em Aracaju Acabou se tornando O primeiro Airbnb Mais uma pousada Mais o outro Airbnb Que deu ruim Mais outra pousada Mais esse aqui Mais um hotel Então foi isso E hoje é véspera de Natal E estamos aqui no Airbnb comemorando Vou mostrar pra vocês o que eu fiz Fiz um risoto de tomate com queijo E aqui é filé de tilápia E a gente tá tomando um vinho também Né? Finalmente um Airbnb Que deu certo Fim Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Agora são meia-noite e 44 de terça, agora já é quarta, né, que passou da meia-noite. E a gente foi lá no Cariri porque hoje, terça-feira, tem um forró lá. A gente tinha ido lá outro dia só passando por lá e a moça falou que, tipo, era até de madrugada, até a hora que acabasse. Aí a gente hoje ficou trabalhando durante o dia, chegou... Final da noite a gente falou, vamos dar uma dormidinha pra poder dar uma descansada, porque lá vai até tarde da noite, era o que a gente queria. E a gente queria aproveitar até tarde. Só que aí a gente chegou ali por umas oito e meia, a gente foi dormir e a gente acordou, era dez, onze horas da noite. E a gente foi ficar pronto lá pra meia-noite. O Cariri é pertinho desse ervinho ali que a gente tá ficando, aí a gente pegou e foi de Uber pra lá. Chegou lá, já tinha acabado. Já tinha acabado o forró e aí a gente dormiu, achando que era melhor pra aproveitar até mais tarde e a mulher falou que tinha começado nove horas e que já acabou. Dia de semana costuma ser mais rápido, não vai até muito tarde e aí já tinha acabado. Então agora a nossa opção é voltar lá no dia primeiro de janeiro e já fazer o nosso dia primeiro de janeiro até o dia dois de janeiro já daquele jeito. Ou então a gente não ir, então vai ser a nossa única opção. A questão é porque a gente vai estar em outra Airbnb, a gente vai estar no hotel que a gente tinha alugado pelo Booking, só que ele é mais longe. E vai ser o jeito que a gente vai ter pra poder ir no forró. Lá tem o forró só na terça e no sábado. Então agora é esperar sábado. É a passarela do caranguejo, inclusive eu achava que a passarela era literalmente uma passarela, mas na verdade... O cardápio é R$50. R$50 a água. R$50 a água de dinheiro. Tá turistando com a gente, ó. Letícia, esse aqui é o ar, pra gente ser bem-vinda.